Palma da mão 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 Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Doença de você embora Com muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Doença de você embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plazar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mas não tem pra ver Manda calma nessa hora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Se a hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender se for o bem que plantar Deus, quem é a foda estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega em frente e não se apavora Pega em frente e não se apavora Pega em frente e não se apavora Manda essa tristeza embora Pega em frente e não se apavora Pega em frente e não se apavora Vamos acreditar na sua屑 Pega em frente e não se apavora Pega em frente e não se apavora Manda essa tristezabior